Jaime Solução, comunicador de imprensa E aí o meu mestre, ele, Lucas, esse cara do Brasil, conhece A gente forró de verdade, existe? Existe! Não só aqui, como também lá na Paraíba A bebida, o acordeão está lá, mandando ver e a gente da VLOC estará junto É bom, parece que a gente forró daqui para voltar lá na Paraíba O Sanfoneiro vai vir na catapé A bebida se representa lá na Paraíba Ele é um cidadão do País, o Faís, o Faís, o Faís, o Faís E a gente vai morar com isso Alô, Abedias, sucesso, Felipe! Obrigado, você! Vamos lá, vamos, vamos! Vamos lá! Eu agradeço a todos vocês pela presença a esse projeto Forró de Verdade Nosso amigo sanfoneiro Abedias lá na Paraíba Desenvolvendo esse trabalho maravilhoso, obrigado Jaime Aplausão, Abedias, sucesso aqui Obrigado, Donato e essa turma toda que estão nesse projeto maravilhoso aí Forró de Verdade, reforçando a nossa cultura, beleza? Até a turma que isso é de verdade, vamos! Meu Sabiá! Essa música está no máximo, mas vou se ver quem tá no seu salão Doiê! Oh! O meu Sabiá! É todo mundo O meu Sabiá! É todo mundo O meu Sabiá! Mas vou apetar! Eu tenho quem tá no seu salão E eu tenho que segurar a sua pessoa Eu tenho que ser um desejo neste ano Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor eu quero amar, eu quero amar Amor eu quero amar, eu sempre 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 quero amar Ainda está bom, vamos lá de altinho, pernas muito. Mandando braço aí do filho Sabiá. Nosso amigo Zico, palmas para Zico. Ainda não, ele é de pato lá na paraíba. De pato, viu? É recente. Lucas, vamos lá, armas para o Lucas. Boa, 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 boa. E nessa saboninha preta, sempre aqui embaixo, abitando-nos na Bahia, Tio Joga. Ótimo! Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, boa. Tchau!